Olá Yuri, meu nome é Lourenço Neto e eu toco com o mundo extrafísico e eu escrevi uma canção inspirado, inspirado em suas ideias, uma canção diferente, para você. Você pode negar, mas não pode evitar, sua volta para o mundo extrafísico. Você pode banalizar, mas não pode adulterar as verdades do Espírito. Você pode argumentar, mas ainda vai experimentar o que que é o mundo invisível. Você pode até tentar nos deter, mas ainda vai ter que entender as grandezas dos Espíritos de Luz. Eu sou o Espírito.